Música Após ter chegado ao fim a relação com Mac Miller, a Ariana Grande está novamente apaixonada. Dias depois da imprensa internacional ter avançado com os rumores do romance da artista com Pete Davidson, o comediante oficializou o namoro no Instagram ao partilhar a primeira fotografia com a cantora. Apaixonada, agora foi a vez de Ariana Grande fazer o mesmo e mostrar aos fãs o momento ternurento na mesma rede social. A artista publicou esta quinta-feira, dia 31, uma fotografia onde surge abraçada ao seu novo amor. Uma imagem que não passou despercebida. Música Música Música